O SBT Interior, a Special Dog e a Prefeitura de Birigui, gente, vão promover amanhã o Campanheiro. Um evento voltado aos cães de estimação para a população da cidade e também toda a região. Vitor Moretti tem as informações. O Campanheiro vai começar às 9 horas da manhã na Praça Doutor Gama, bem no centro de Birigui. Vai ter pipoca, algodão doce, água e brinquedos para as crianças. Tudo de graça. Além disso, a ONG Anjo Animal vai estar no evento com diversos cães que poderão ser adotados. E se você está pensando que acabou, está enganado, viu? Porque o ator e cantor, Nicolas Torres, o Jaime de Carrossel, vai cantar ali na festa e agitar a galera. Então não perca, amanhã às 9 horas da manhã tem Campanheiro na Praça Doutor Gama, em Birigui. Vitor Moretti para o SBT Interior.